POPSTATION Oferecimento Porto Seguro Conecta A operadora de celular da Porto Seguro Conrad, Ponta del Este, Resort e Cassino Faculdade Metrocamp Seu projeto de vida começa agora Eurobike, guiados por emoção Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos POPSTATION 12ª temporada Entrando no ar aqui pela Band Num oferecimento de Promotour O Conselho de Promoção Turística do México Aqui no Brasil E olha, nossa série mexicana está chegando ao final Mas ainda com atrações importantes E hoje, já que nós estamos num final de semana De Páscoa e tudo mais Eu gostaria de mostrar uma pauta Mais voltada para a questão da espiritualidade Da religiosidade que nós fizemos no México Eu visitei o Santuário da Virgem de Guadalupe Que é a Santa Padroeira do país E realmente foi muito interessante E quem vai nos ajudar a conhecer tudo isso E mais um pouco É o nosso guia Aro Castanheda Vamos lá POPSTATION Oferecimento Avianca Pessoal, muito bem-vindos mais uma vez ao México Para quem não pegou o programa Apresento para vocês Nosso guia na cidade do México Aro Castanheda Tudo bem? Tudo bem, excelente Acostumbrado com os brasileiros? De coração Gracias Gente, eu quero dedicar um bloco especial do programa A Virgem de Guadalupe Que é a padroeira do México Aro Vamos começar a falar Como começa? De onde vem a Virgem e a história? Bem, antes que nada quero dicirte Que a Virgem de Guadalupe É a imagem que une ao povo de México E é a padrona de 120 milhões de pessoas Bem, se diz que a Virgem Tuvo três apariciones A um indígena De nome de Juan Diego Que ao narrar este A os frailes que habitaban Nesta região Não lhe creiam Eles lhe pedem uma prova A Virgem lhe diz a Juan Diego Que corte essas flores silvestres do cerro Que lhe leve ante os frailes E quando Juan Diego faz isto E leva as flores dentro do ayate O ayate é um textil Um textil Um tecido Com fibra de cactus Donde leva o seu alimento Deja o alimento no cerro Coloca as flores E ao mostrar as flores aos frailes Estas caem convertidas em rosas E a imagem da Virgem Queda gravada neste textil Ou seja, é quase um santo sudário Claro É como se fosse um sudário E a imagem está então Imantada ali neste tecido Aqui já me posiciona sobre este local Porque a imagem está aqui dentro De uma igreja Que temos aqui uma catedral Muito bonita, moderna Bem, estamos ubicados Na plaza das Américas Donde realmente existen dois basílicas La que temos a nossas espaldas Que é a basílica construída em 1580 E onde está agora a Virgem Construída e terminada em 1979 Curiosamente a esta imagem Se le han hecho algumas pruebas Porque os escépticos Piensan que é uma pintura De aí que se le ha hecho A prueba de a antigüedade Con a radiación do carbono 14 Dio uma antigüedade de 460 anos Outra muito importante Um análisis qualitativo Cuantitativo De tintas Pero resulta que o resultado Nos aporta Zero tintas E então a pergunta que se faz Aquellos escépticos Com que se hizo A Virgem Se é pintada É, não tem tinta, gente A imagem que vocês estão vendo A NASA veio aqui E analisou essa imagem Sim, a última prova Que se le hizo A imagem Foi tomarle uma fotografia Por parte da NASA Amplificá-la É uma fotografia digital Se pôde amplificar E resulta que Na pupila do ojo direito De a Virgem Aparece o rostro De um indígena E a isso a NASA Lo relaciona com Juan Diego Por as características De a pintura É impossível Pintar o rostro Na pupila Do ojo direito De a Virgem Já que para essa época Não existiria Tal tecnologia Segundo dados da NASA Segundo dados da NASA Me explica tudo o que as pessoas Podem visualizar aqui Sim, bem O recorrido que temos feito Quando falamos De a aparição De a Virgem Falamos de um indígena Que venia do norte A desenvolver As labores de campesino Por esta região E, bom, No, no cerro Tinha as três Aparições De aí que quando A Virgem aparece Gravada no textil Pois se le construye Uma ermita Conocida como A primeira ermita Que tem a Virgem Que nós visitamos Vocês estão vendo imagens? Por que que ela se chama Santa de Guadalupe É, Virgem de Guadalupe Comentava eu Num princípio A narración Que a Virgem Tinha três apariciones E ela aparece Queda gravada No textil de Juan Diego El 12 de diciembre En el calendario de Galván Que es el más antiguo Que tiene la humanidad El 12 de diciembre Se conmemora A Santa María de Guadalupe Por eso es que se le da El nombre A esta A esta imagen Bom, gente E assim Nossa Está vindo uma festa Aqui atrás da gente Estamos vendo agora Una peregrinación Con estos danzantes Es muy interesante Porque en México Las diferentes poblaciones Que tenemos alrededor De la ciudad de México Vienen a agradecer a la Virgem En un día especial Como hoy Un año más de vida Un año más de labores Y un año más de beneficios Que maravilha Então estamos sendo Abençoados Com os peregrinos E esta fue A nuestra pasaje Para hablar un poquito Sobre a Virgen de Guadalupe Já, ya volto Com más Popstation Popstation Oferecimento Nelpix Fotografia Olha, espero que vocês Estados por onde nos passamos Desde a capital federal Como Guanajuato Como Guanajuato Guerreiro Especial Ok Agora faz o seguinte Não sai daí não Eu volto já já Depois do intervalo Com mais Popstation E afinar Com mais Надio Vamos A B A B A B B Tchau.